E olha, pode preparar o bolso, viu? Tem mais aumentos chegando por aí. A partir de quinta-feira, as distribuidoras de gás começam gradativamente a aumentar o preço do produto. Aqui na região, tem gente estocando os botijões para aproveitar o preço antes do aumento. Por aqui, o telefone quase não fica no gancho. É trabalhando muito que o empresário tenta vender mais gás de cozinha, principalmente no momento de crise. E com o anúncio de aumento no preço, o corre-corre não para. Já estou avisando o pessoal, a gente está ligando, avisando, gente, vão querer comprar agora o gás, que o aumento está vindo aí. E estão preparando esse pessoal aí. Depois de 12 anos congelado, o preço do gás de cozinha subiu pela primeira vez em setembro do ano passado. E para quem achava que ia demorar, no próximo mês o preço deve subir cerca de 10%. E já tem muito empresário correndo para não sair no prejuízo. Nesta outra distribuidora de gás, o dono aumentou o estoque com a intenção de segurar o preço atual para os clientes por mais tempo. Do que eu costumo trabalhar, nesse final de mês eu dobrei o meu estoque para poder atender todo mundo aí num preço ilegal. Até mesmo porque quando vem o aumento, o cliente assusta, né? Então liga para um, liga para outro e a gente continuar a segurar esse preço ainda uns 10, 15 dias, a gente acaba ganhando alguns clientes novos. E quando sai para fazer entregas, o empresário já tenta fidelizar os compradores. Afinal, ele prefere agradar para vender sempre. Quem é cliente da empresa, normalmente a gente dá uns vale desconto de 5 reais, né? Então vem o aumento, vamos por um exemplo, o gás vai para 60 reais, mas se ela é cliente, ela ganha 5 reais. Então para ela, no final das contas, sai como se ela não tivesse tido aumento, né? Seu Itamar é prevenido. O senhor guarda dois botijões, um cheio que o senhor usa e um vazio. Com esse aumento aí em vista para o mês que vem, o senhor já está se preparando com esse botijão cheio aí? Já, já. Segunda-feira mesmo já vou, o caminhãozinho vai passar aqui, já vou pegar e deixar aqui. Queria ter mais bujão, né? Para deixar tudo cheio aí, não pegar o aumento tão cedo. O aposentado está guardando direitinho os botijões do lado de fora da casa. É preciso tomar alguns cuidados para armazenar sem perigo. O conselho do Corpo de Bombeiros é deixar esses botijões de gás do lado de fora da residência, no lugar protegido e que tenha ventilação constante, também afastado de ralos, né? Que possam estar em uma situação de vazamento, o gás se direcionando para esses ralos, já que o GLP é mais pesado que o ar, né? E não é porque o botijão está vazio que não tem risco, viu? O botijão, na verdade, quando ele termina, né, sempre resta algum resíduo dentro de GLP, né? Então, é o mesmo procedimento, sempre manter ele do lado de fora da residência, nunca do lado de dentro. A atenção deve ser redobrada caso alguém encontre algum vazamento no botijão. Se tiver a luz acesa, na hora que você chegou, deixa ela acesa e, no caso, você desliga a chave geral da residência, né? Para estar evitando alguma faísca que possa estar desencadeando uma explosão devido ao acúmulo de gás dentro da residência. Também retira esse botijão de gás dentro da residência, né? Porque ele pode continuar vazando, mas pelo menos ele vai estar vazando em um ambiente aberto, onde pode dispersar esse gás.